Música Getsemani, ou seja, lagar de azeite, um lugar especialmente amado por Jesus, lugar de oração na noite da quinta-feira santa. É época da colheita das azeitonas no Eremitério do Getsemani, nas encostas do Monte das Oliveiras. Muitos voluntários participam desse compromisso e já se tornou tradicional. Esse ano chegou da Itália um novo pequeno lagar. Então, o primeiro passo é a lavagem das olivas e a desfoliação. A primeira passagem consiste em lavar as azeitonas e tirar galhos e folhas. Nesta máquina tem uma espiral que pega as azeitonas e as insere no lagar. Vocês veem, as azeitonas entram sujas e saem limpas. Há facas que cortam, trituram toda a massa. A azeitona, o caroço, tudo. A massa que resulta desse processo é colocada dentro do cano onde há uma espiral com uma centrífuga. E essa centrífuga, em alta velocidade, permite a separação da água da massa. E logo ocorre a extração do azeite. O azeite sai extra virgem. E vem a extração do óleo. O óleo esce, que é extra virgem. Já está pronto o primeiro fruto das azeitonas. O azeite que será levado para a mesa e que no passado alimentava as lâmpadas ou aero usado na luta grega. Precioso ainda hoje para fins medicinais. Mas os frutos das azeitonas do Gethsemane são mesmo muito numerosos. Misturei um pouco de azeite com o nardo. Pode se tornar através de uma simples oração que nós, sacerdotes, podemos rezar. Óleo abençoado. E também pode ser usado para a consagração, o óleo dos catecúmenos, o óleo dos enfermos e o crisma, que serve para os batismos, para a confirmação e para a unção dos sacerdotes. Enfim, os pequenos caroços das azeitonas são usados na confecção de terços. Para quem, proveniente do mundo inteiro, resolve passar juntos um dia de outubro num lugar especial nas encostas do Monte das Oliveiras, a colheita das azeitonas é, todo ano, uma grande oportunidade de amizade. Moro aqui, sou israelense e venho aqui quase todo ano. Muitas pessoas vêm de países diferentes, de estados diferentes. É uma oportunidade única de encontro de pessoas que vêm do mundo inteiro. Todos viemos aqui pela mesma razão, pelo mesmo objetivo. Estarmos juntos nos torna mais próximos, como se fôssemos uma grande família. Assim que entrei, meus filhos começaram a correr no jardim. É um lugar maravilhoso, para eles é fantástico. Podem ver outras crianças, também estão aqui amigos do mundo inteiro. Eles podem se divertir ficando fora deste belo dia em Jerusalém. Para eles se encontrar outros pais e se divertir ficando fora do dia em Jerusalém.